Fala aí galera, hoje estamos aqui em Miami Beach e eu vou mostrar pra vocês uma marina com várias lanchas, com vários barcos aqui em Miami Beach, uma parte bem bonita hoje tem um pouco de vento, vou tentar com o meu corpo aqui fechar um pouco a pressão do ar pra ver se não fica mal o áudio, mas de qualquer maneira vai dar pra fazer umas boas imagens aqui o dia tá frio, dá uma olhada nos prédios aí, a altura dos prédios, de frente a Bahia aqui aí tá alguns barcos, tem um iate bem grande aí, estacionado aí e vamos andar aqui no meio dessa marina galera, tem um calçadão aqui então vamos ver se a gente consegue fazer algumas imagens aí olha só, tem um barco ali colorido, amarelo com várias cores é brasileiro, tem um nome lá do Brasil essa área aqui tem um muito brasileiro e aí dá pra ver que o dono é um brasileiro tem bem colocado o nome aí, Brasil aqui tem alguns jet skis que eles são de... tem muitos jet skis aí aqui ó, essa primeira linha que tá aqui, são de aluguel não se informar agora, nesse momento, quanto é o preço do aluguel aqui do jet ski mas vamos tentar fazer várias imagens aqui pra... pra vocês poderem conhecer um pouco de uma marina aqui em Miami, é... em Miami tem muita marina essa é uma das marinas que existe aqui por todo lado de Miami tem muitas marinas assim mesmo e... essa é uma bem bonita, tá numa área bem privilegiada aqui na parte de Miami Beach então vamos caminhando aqui ó, ó, os jet skis estão aí galera, o barco do Brasil tá lá na frente, ó é... tomara que o dono desse barco um dia veja esse vídeo e a gente pode se comunicar e... talvez ele me faça um convite aí pra fazer um... um vídeo aí em cima desse... dessa lancha dele aí olha aí, aí tá o jet ski é... vou mandando um pouco mais aqui ó ó, tem várias calçadas vocês podem ver aí ó, tem uma calçada que você entra e você tem acesso a todos os barcos é... mas a gente vai mandando um aqui mais ó, tem um calçadão aqui ó bem largo galera e é só da marinha, da marina né olha lá, olha a altura do prédio muitos prédios aqui de frente pra mar... pra marina e a maioria dos proprietários desses barcos moram aqui mesmo lá no fundo tá aquele iate que eu tinha mostrado é... tem alguns... ó, é por exemplo esse barco aqui que a gente tá vendo agora não é tão novo tá aqui bem na... na... na porta aqui do prédio aqui e... o legal é que os caras moram aqui nos prédios, ó dá uma olhada, tem um outro prédio aqui já ó tão vendo aí ó, tem um prédio aí bem alto é... são prédios novos são prédios que não tem muitos anos de construção aqui Miami mudou muito, existia muitos prédios antigos, pequenos é... esses prédios foram demolidos e hoje deram espaço pra essas... pra esses prédios bem altos né mas olha só aí ó todos os estilos de... de lancha, de marco alguns... olha lá no fundo aquele iate bem grande tem... tem alguns pequenos vocês podem ver alguns pequenos aqui mas tem outros de tamanhos bem grandes você vê aqui que o nível é top né ó ó... ó o prédio aí ó tem um outro aqui do... que a gente passamos né ó que eu tinha mostrado antes vou mostrar ele de frente aqui pra vocês ó aqui tem entrada do... do prédio pro pessoal que sai pra uma marinha é... aqui o pessoal sai muito pra andar com o cachorro correr também hoje o dia tá... tá frio tem muito vento tô tentando aqui tá... é... fechar um pouco o vento com o meu corpo pra... não estragar um pouco as imagens e aí dá pra ver mais... mais iate, mais barco galera e vamos andando aqui e continuar... mostrando pra vocês olha esse barco que maneiro ó bem moderno né bem... bem estiloso ó ah... tem a... olha é... eu acho que é de passeio tem até uma placa aí indicando o número e... mas tá... tá bem moderno você vê que parece bem novo galera ó... inclusive tem até um número de um telefone aí vamos ver se a gente chega a câmera mais próximo aqui ó vou botar a venda, não sei vamos dar um... e vamos continuar andando aqui galera lá no fundo ó galera, não sei se tá pra ver no vídeo é o porto de Miami ó... começa o porto de Miami daí pra lá aquelas partes altas lá que vocês vêm lá ó... já é o porto de Miami olha que legal aqui embaixo aqui galera ó aqui tem entrada do... do... geralmente os edifícios fazem isso ó... fazem apartamentos na parte de frente com a Marina tudo que vocês estão vendo aqui ó... é um apartamento ó... às vezes a pessoa nem mora aí... esses apartamentos são pra quando eles vêm aqui pra Marina e eles... é... é... passa um dia aí... e eles tem um apartamento deles às vezes lá em cima no prédio... e eles são donos dessas partes aqui embaixo que... geralmente se chamam cabanas né... e alguns prédios são até pequenos... e aqui é bem... esses prédios não é moderno... já estão fazendo mais grande... desculpa galera... maior né... e... olha só aqui na frente... deixa eu mostrar uma parada aqui ó... aqui tem um manati... o manati... o manati é um... é esse peixe que vocês estão vendo aqui ó... não é um peixe né... não sei como falar direito... ele é preservado aqui galera... você não pode fazer ó... você não pode fazer nada contra ele... se você... é atacar... fazer qualquer coisa você vai preso aqui... eles tem um cuidado com esse... com esse... com esse... vamos falar um peixe né... com esse peixe eles tem um cuidado danado aqui galera... se você atirar alguma coisa... se algum polícia te ver fazendo alguma coisa contra eles... você se mete tremendo problema... olha só... restaurante... é... churrascaria brasileira... Texas do Brasil... aqui... de frente palmarina... lugar privilegiado... aí tem alguns supermercadinhos também... tem outras coisas a mais... é... 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 é como se fosse um... 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 um shopping aí ó... tem algumas lojinhas mais aí... para... para vocês olharem... e... inclusive aqui aluga galera ó... eu não sabia... eu tô vendo aqui... que vocês vejam aqui ó... aqui aluga... aluga... barcos... vocês podem... a galera aí do Brasil que... que pensa em vir para cá... vamos mostrar o número né ó... aí tá o número aí galera ó... tomara que deixe para... eles aluga barcos de... de... como é que fala... de... de luxo né ó... aqui tem um restaurante... agora é muito cedo galera... tá fechado... tem algumas lojas aí... e vamos sair aqui... e continuar andando aqui no calçadão aqui galera ó... aqui tá entrada da Marina ó... você pode entrar e tem calçadas ó... e aí você tem acesso a todos os... os... os barcos... eu vou filmar aqui de longe... eu não vou entrar... eu não tenho... é... eu não tenho autorização para poder entrar... inclusive aqui fala... bem-vindo aos... visitantes mas... não vou entrar para não ter problema com ninguém né... não tem o guardinha hoje aí ó... tem uma guarita aí... mas de qualquer maneira... dá para ver aí no vídeo muito né ó... tem uma calçada aí ó... vocês vêm ó... tem uma outra calçada... que dá para... para ir andando aí... mas vamos... uma que aqui tá melhor para mostrar a imagem para vocês ó... tem um restaurante aqui galera ó... outro restaurante aqui... um... um bar... e aí... a gente tamo... tá amanhecendo o dia aqui tá... tá bem vazio... por causa disso mas excelente para eu fazer um vídeo... vamos ver se eu chego mais perto aqui... e vou mostrar para vocês ó... tem piscina ó... ó que legal ó... tem piscina isso aqui é um balcão aqui ó... Em cima da... Vamos subir aqui. Ó, é um balcão aqui, ó. Piscina. Bem estilo marinha mesmo, ó. Bem estilo praia, né, ó. Acabando aí um tubarão lá no fundo, ó. Umas mesinhas aqui do lado de fora também. E vamos continuar andando aqui. Eu quero mostrar mais pra vocês. Ó, aqui tem estacionamento, galera. Vocês podem ver aqui o estacionamento da Marina. É... Calçadão bem grande, ó. Tem... Tem uma parte administrativa lá, ó. Vocês podem ver dentro da... Da marinha mesmo. E aí tá... Mais barcos, ó. Barcos bem grandes aqui, galera. Um iate lá no fundo. Vamos continuar andando aqui. E aí a gente vai ligar numa parte aqui que eu... Eu mesmo já tinha feito outro... Outro vídeo antes. Que... Começa numa parte aí um pouco mais na frente. Quem vem vendo todos os vídeos vão poder... É... Vão poder mais ou menos ter uma ideia. Se juntar todos os vídeos, galera, já... Eu tô filmando quase toda a Miami Beach pra vocês já, ó. Ó, aqui tem uns prédios. Mais antigos, mano. Mas mesmo assim tá de frente pra Marina. Prédio antigo, mas deve ser um preço... Um preço muito mais caro, né? Olha aí, ó. O prédio... O prédio em si é antigo, né? Ó. Mas a localização dele é muito boa. Imagino que é um apartamento aí... Inclusive, vocês veem o ar-condicionado tá na... É... Você vê a instalação de ar-condicionado na... Na parede ainda. Como que é um prédio de muitos anos. É... A localização dele tá num ponto excelente, ó. Do lado de fora do... Do... Desse prédio tá... A marinha aqui. Então isso dá um valor... Muito alto, ó. Os apartamentos aqui construíram muitos prédios novos. E... Ainda mantém alguns antigos como esse. Que são os mais altos, né? Os mais pequenos foram tudo pro chão já. E eles construíram outros novos como esse que eu vou mostrar agora, ó. Ó, essa parte de baixo aqui, todo é estacionamento, ó. Tem como quatro andares de estacionamento. E aí vocês podem ver aí a parte alta do prédio aí, ó. Cheio de cores. Bem bonito. É... Esse prédio é novo. Novo que eu falo... Alguns são novos. Quando eu falo novos, são de dez anos pra cá, galera. Pode ser que esteja já dez anos de construção, mas... É considerado novo. Eu acho que de... Se falar de noventa... Da década de noventa pra cá, ainda é novo. Pode ter vinte anos de construção, ainda é considerado... Eu acho que na minha opinião, novo. Porque tem muita construção mais antigas aqui. Da década de sessenta. Da década de trinta. Nessa área, né, ó. Olha aqui os apartamentos, ó. Estão de frente pra... Pra marinha... Pra marina aqui, ó. E olha só. Vocês estão vendo na janela aqui, ó. Na parte de... Ao redor da janela. Tá as proteção contra furacão, ó. Essa coisa branca que vocês estão vendo aí. É uma proteção contra furacão. Quando anuncia na televisão que vem um furacão. Geralmente, esse processo que eles... O processo que eles demoram pra chegar um furacão. É avisado. E isso demora até... É... Três semanas. Ou... Não, aliás. Uma semana. É avisado com... Antecipado que vai vir um furacão. E eles têm a oportunidade de fechar isso aí, ó. Isso aí fecha. Aí protege os vidros... Os vidros... Contra... A pressão do vento. E qualquer outra coisa que pode vir voando aí. É... E eles também têm outros métodos aqui de proteção contra furacão. Que estão... Vocês podem ver aqui, ó. Tem uns parafusos na parede aí, né, ó. Esses parafusos que estão colocados aí. Aí entra uma chapa. Que eles já têm guardado. E essa chapa já... Eles vêm e fecham todas as janelas. Quando é anunciado o furacão. Uma temporada aqui, como de alguns meses. Todos os anos. É... Se vem algum furacão, é avisando a televisão. Uma semana antes. Ou cinco dias antes. Dá sempre dar tempo de todo mundo... É... Poder... Se preparar, né. Diferente do tornado, né. O tornado, ele... O tornado, geralmente, ele... Ele vem sem avisar. Ele aparece de um momento ou outro. E é difícil poder... Poder... Saber em que momento. Vai chegar um... Um tornado. Olha só. Mais cabanas aqui, galera, ó. É como um apartamento aí. Pequeno. É... Olha, outro prédio aqui, ó. Vou filmar pra vocês terem uma ideia, ó. Aqui é top, galera. Aqui é a galera que tá aqui. Não é qualquer ou não. Privilégio de poder ter essa vista aqui, ó. Da Marinha. Muito próximo das praias de... De Miami Beach. É... Galera que tá aqui é a galera top, galera. Inclusive, tem muito brasileiro aqui. Tomara que algum brasileiro que mora aqui, um dia veja algum vídeo meu aí, me convida pra dar uma volta num... Num barco aí e fazer um vídeo, né? Vamos ver se isso acontece algum dia, galera. É... Aqui a gente tá chegando na parte final da Marinha, ó. E esse calçadão... Não sei se vocês lembram, galera. Eu tinha mostrado aquela ilha privada lá atrás, lá, ó. Ele... Ele com... A continuação desse calçadão vai sair lá... É onde eu tinha mostrado antes em outro vídeo. Que era... A parte que eu levava pra praia. Mostrando um pouco a... Essa ilha privada aí, um restaurante. Então, se vocês poderem... Ver o outro vídeo... Vocês mais ou menos vão tá juntando... Esse com o outro. Vão tá conhecendo quase tudo aqui... A parte final aqui de Miami Beach. Mas, Marinha, vamos ver se a gente sai aqui pra rua. Pra vocês poderem conhecer também a... A parte de frente... A parte de frente dos prédios, ó. Aqui tem um outro prédio, ó. Novo também. Bonito. Essa zona mudou muito, galera. Muito. A gente... A gente tá muito próximo da rua 1 aqui agora. As ruas saem da praia... Elas são... Aqui, Mariana, em Miami, são por número. Então, a gente tá na 1. E aí vai seguindo assim, né? 2, 3... Até mais ou menos as... A 220. Aí termina Miami, mais ou menos lá. São mais ou menos as 200 e... Poucas quadras. Aí, ó. Aqui a gente tamo na rua 1. Pouco de vento aqui já. Vamos ver se eu... A gente tá de lado, ó. Aqui tá o prédio, ó. Então, vamos andando aqui. Tá entrada do prédio, ó. Bem bonita, ó. Vou andando aqui e eu quero mostrar um pouco a rua. Muita construção, ó. Pra vocês verem como a área tá valorizada. Muito vento também. Vai... Muita construção aqui agora. E... Vou continuar andando aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais, ó. Um lugar aqui que vem de apartamento. Embaixo do prédio. Feito aumentou um pouco. Vou ver se eu coloco a câmera um pouco mais... O lado de trás aqui, pá. E a gente tamo chegando já no... Na parte... Olha que bonito aqui, galera, ó. Muita construção fazendo aí novas aí, ó. Da esquina tem uma. Aqui tem outra. E aqui tem mais cabanas, ó. De frente pra... Pra rua aqui, ó. Aquelas casinhas que eu tava mostrando. Cabanas, né, ó. Uns apartamentos pequenos aqui na parte de baixo do prédio. O prédio tá lá em cima, ó. Eu me imagino que... Aí na parte de cima dessas cabanas deve estar a piscina. Aqui embaixo, bem de frente pra praia. Tem o... Essas cabanas aqui. E alguns prédios até pequenos aqui também, ó. Novos. Bem bonito, ó. Cheio de cores aí, né, ó. Olha aí, ó. Falando do estacionamento do... Da... Da... Da marinha... Da marina, né, ó. Aí tá indicando aonde tá o estacionamento. Ó, eu dei a volta nesse prédio aqui, ó. A gente tá do lado da rua. Tentar aqui ir mostrando pra vocês um pouco do... Olha essa rua aqui que bonita, ó. Bom, é isso aí, galera. A ideia desse vídeo hoje aqui foi mostrar pra vocês um pouco mais de Miami Beach. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, galera. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar o nome do prédio pra vocês conhecerem melhor, ó. Ó, Iate Club. The Iate Club. É... Porto Fino. Bem bonita a entrada, né, ó. E é isso aí, galera. Tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês conhecerem um pouco mais de... De Miami Beach. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E... Não esqueça de deixar o joinha aí e... E se inscrever no canal. Valeu, galera. Um abraço aí a todos. Inclusive... Tem até um... Já agora no canal tá começando a aparecer até pessoas... Da Argentina, de outros países. Olha só o estacionamento daquele prédio velho que eu tinha mostrado, ó. Prédio velho não. Prédio antigo, né. Vamos falar assim. Eu dei a volta, né, galera. Eu tava na Marina. Agora eu tô aqui na... Na rua. Tô na parte de... Parte de frente dos prédios. Olha o ponto de ônibus, galera, ó. Esse é um ponto de ônibus, ó. Muito vento aqui. Vou tentar virar a câmera. Aqui tá o ponto de ônibus em Miami. Todos têm, ó. Muita cadeira pra o pessoal sentar. E é isso aí, galera. É... Vamos ver se eu mostro aqui também o... O nome desse prédio aqui. Muita gente pergunta. Muita gente tem interesse em ver os vídeos. E querem saber onde tá e tudo. Ó, é no número 200. Eu acho que chama Rebecca Towers. É, Rebecca Towers número 200. Aqui em South Beach, Miami. É... E eu vou terminando esse vídeo. Valeu, galera, ó. Vou dar uma volta aqui pra vocês verem essa outra rua. Alguns prédios antigos aí. Alguns novos. Mas é isso aí, galera, ó. Espero que estejam gostando. Se gostaram, deixem um joinha. É... Não esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.